Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá, todo mundo que acompanha aqui o meu canal! Que frio que tá fazendo hoje, gente! Tô saindo pra trabalhar e resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, que é uma dúvida que muitas de vocês me perguntam às vezes quando eu solto o vlog, quando eu solto aí meu dia a dia, né? Di, seu esposo não te ajuda? Não? Não! Isso me irrita? Não! E isso irrita algumas pessoas? Sim! Eu sei o motivo? Não! Bom, gente, vamos para o começo de tudo. Aqui na Itália, antes de você casar com uma pessoa, eles convivem. Dificilmente você vai ver um italiano casando com a pessoa sem ter passado pelo período da convivência. Em prática, nesse período de convivência, é o pega ou larga, né? Você vê os defeitos da pessoa, você vê também as qualidades da pessoa. E você decide se é isso mesmo que você quer. Já nesse período, eu vi que meu esposo não me ajuda nas tarefas de casa. Mas eu nunca esperei isso também em um homem, tá, gente? Isso aí é critério de cada um, tá bom? Cada um tem um critério que gosta em um homem. Tô falando que é certo, não tô falando que é errado. Nessas coisas, não existe certo e errado. Na sua casa, você dita as suas regras. Então, é certo pra você e pro seu marido, pro seu companheiro, pro seu namorado. Na minha casa, nós ditamos as nossas regras. Talvez é errado pra você, mas é certo pra gente. Então, não existe certo e nem errado. Então, eu já vi que ele não ajudava, mas eu não... Não é um critério que eu esperava em um homem. Isso não. São outros critérios que eu sempre olhei em um homem. E meu esposo tem os critérios que eu sempre olhei em um homem. Então, pra mim, não faz diferença ele me ajudar ou não. Se eu pedir, ele me ajuda. Entende? Dificilmente eu estou limpando a casa e meu esposo tá ali dormindo. Toda vez que eu estou limpando a casa, ele tá fazendo as coisas dele. Porque parece que eu faço mais coisas do que ele aqui no canal. Porque eu gravo... Sou eu que gravo, né? Eu gravo a minha vida. Ele não grava a vida dele. Mas eu sou... Consapevo ali. Não sei como eu falo no Brasil. Consapevo ali. Não sei. Que ele faz muita coisa, esse homem. Muita coisa mesmo. Mas eu não... Não me peso o fato dele não me ajudar na casa. Por quê? Eu... É... Falar com a minha esposa assim. A partir de hoje, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais trabalhar, não. Estudar, se eu falar, ele vai dar uma brigazinha. Mas se eu falar assim. Não quero mais trabalhar, não quero mais, não. Pra ele, tal. Ok. A decisão de trabalhar, a decisão de fazer as coisas na minha vida, só é minha. Pro meu esposo, não muda nada pra ele. A gente come, a gente bebe, a gente sai, a gente viaja do mesmo jeito. Ou seja, ele segura a onda de casa. Se ele souber que falta dinheiro, é ele que vai dar os pulos dele. É ele que vai se virar pra trazer dinheiro. Ele é o provedor aqui de casa. Então, ele segura a onda dele em relação a isso. Ele segura de boa. Ou seja, eu tenho que segurar a minha. Aqui em casa, a gente adotou esse critério. Mas eu não estou falando que o seu é errado, que o meu é certo. Ou que o meu é errado e o seu é certo. Não. É o critério que deu pra gente. Que a gente é de acordo. Seja eu ou ele é de acordo. Se eu chegar amanhã e falasse a partir de hoje, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero gravar vídeo pro YouTube. Porque, gente. Eu sei que tem muitas blogueiras que falam que não. Mas o YouTube, sim, dá dinheiro. Esse mês, pra mim, foi muito bom. Não quero mais gravar vídeo. Não quero mais fazer nada. Não quero mais trabalhar. Não quero mais fazer mais nada. Quero só estudar, ficar de boa mesmo. Pra ele, tá ok. Cuidar de filho, cuidar de casa. Tá ok. É eu que não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu não quero mais. Fiquei um tempo parada pra estudar, mas agora eu não quero mais. Então, ele vai segurar a onda dele. Então, eu seguro a minha onda. Se eu pedir ajuda a ele, às vezes ele cozinha pra mim. Às vezes... Não é tudo, gente. Que a gente grava... Não é todos os dias da nossa vida que a gente grava, né, também. Às vezes ele cozinha pra mim e tudo. Mas serviço de casa, realmente, ele não me ajuda em nada. Se eu tiver chovendo, eu falo, tira as roupas pra mim. Ele tira do jeito dele. Quantas vezes já aconteceu de eu estar limpando a casa, ele tá ali de folga. Geralmente, eu não deixo pra limpar a casa quando ele tá de folga. E quando ele tá de folga, a gente gosta de sair. Ele já ofereceu pra fazer. Primeiro, eu não gosto. Segundo, ele não sabe. A Adi, ele aprende. Mas pra mim, não tem necessidade que ele aprenda. Não tem paciência de explicar e não tem necessidade que ele aprenda. E terceiro, é a minha cota de participação da casa. É a minha cota. Então, eu se viro, rebolo, mas eu tenho que dar conta dela. Ah, Adi, mas você trabalha também. Sim, mas essa é a minha cota. Eu... sou eu que decidi ela trabalhar. Então, assim, eu tenho que segurar minha onda. Se eu falar com ele amanhã... Se eu falar assim... Não quero mais trabalhar pra... Ele vai segurar a onda dele. Ele vai pagar as contas. Ele vai... Comprar comida. A gente vai sair, vai sair. Ele vai segurar a onda dele. A onda dele... A responsabilidade dele é essa. Então, se eu parar de trabalhar pra ele, tá tudo certo. Então, a minha parte... Eu faço e não cobro dele em relação a isso, gente. Eu não cobro. Às vezes, quando ele faz, eu não gosto. Porque não é... Gente, não gosto. Não sabe fazer. Eu não gosto. O máximo que eu gosto que o David faz pra mim é jogar o lixo fora e fazer comida. E comprar água que pesa. Só isso. O resto, pra mim, tá de boa. Não é a pessoa que perturba, né? Ele é assim. Pro David é indispensável. A comida é pronta. Esse homem chega que parece que ele tava lutando contra Josué. Porque ele chega com uma fome que não tem condição. Então, pro David é comida e roupa. Ele não me cobra, mas eu sei que ele precisa. Porque todo dia ele tem que trocar de camisa. Todo dia ele tem que estar arrumadinho. Então, pra ele, o negócio dele é comida. O David nunca fala. Tá com poeira. Tá isso, tá aquilo. Nunca, nunca fala. Só no período da reforma, que ele ficou meio perdido. Porque a casa tava toda deslocada. Ele não é acostumado a ver, né? Porque ele sempre vai à casa limpinha, organizada. Ele ficou meio perdido. Ele ficou meio, assim, irritado. Porque tava realmente, a casa tava toda desmontada. Mas não é uma pessoa que cobra. Não é. Do jeito que eu fizer, tá bom. Quando eu fizer, tá bom. Então, não existe certo e não existe errado. Tem uma lei que você adota na sua casa. E tem uma lei que eu adoto na minha. A minha é certa pra mim. A sua é certa pra você. Então, ele não me ajuda em casa, não. E eu vou trocar de marido por causa disso? Não. Porque ele tem outras qualidades que é o que eu procurava em um homem. É o que eu gosto de ver em um homem. O provedor, o cavaleirismo, o se virar nos 30. Isso aí eu gosto de ver em um homem. Pra mim, tá? Tô falando que todas as pessoas têm que pensar igual eu não. Pra mim, isso é mais importante do que o homem limpar a casa. Pra mim, isso aí são detalhes. Pra mim. Mas se não é pra você, igual eu repeti antes. Cada um na sua casa adota a lei. Pra mim, isso são detalhes. Eu olho outras coisas em um homem. Eu olho o jeito que ele me trata. Eu olho a responsabilidade dele de homem. Eu olho a responsabilidade dele com as coisas dele. Eu olho o jeito que ele quer. Que vida ele quer pra mim. São essas coisas que eu olho em um homem. Pra mim, em casa, é um detalhe. Porque a gente cresce também vendo... A gente faz o que nos foi ensinado, né? E eu cresci vendo a minha mãe tratando meu pai do jeito que eu trago meu esposo. Então, eu não acho que eu tô fazendo nada de errado. É óbvio que se fosse um homem que não quisesse nada, que a vida ficasse o dia inteiro ali no sofá. A gente não estaria tendo essa conversa aqui, porque eu nem estaria com ele. Porque pra mim não dá. Enquanto se acontecer alguma coisa, o cara ficou desempregado, o cara tá passando por um momento difícil. A gente não abandona o barco. A gente rema junto com o cara. Mas se fosse preguiçoso, eu já não teria fazendo esse discurso aqui com vocês. Porque já não estaria junto. Então, eu dou pra ele, eu faço pra ele as coisas, porque ele também faz pra mim. Só que vocês não veem ele gravando o dia dele, porque ele não é blogueiro. Simplesmente isso. Então, eu faço, faço com muito prazer, faço com muito amor. Não me pesa. E tá tudo certo. Tá bom? E é isso, gente. Esse bate-papo, porque às vezes surgem algumas dúvidas, né? E eu não consigo responder os comentários. Eu tô meio ausente aqui nos comentários, tá, gente? Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou parar. Eu vou ler todos bem direitinho e curtir. Eu não curti, porque eu gosto de ler bem direitinho. Só passei o olho assim. Então, eu não curti. Mas escreve aqui abaixo pra mim se seu marido ajuda, se seu marido é igual ao meu. Escreve aqui abaixo pra mim quais são as tarefas do seu esposo. Se pra você pesa, se pra você não pesa. Se você concorda comigo. Se você é de ideia diferente da minha, tá tudo certo, tá, gente? E é isso. Beijinhos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!